Música A polícia civil realizou a ação de combate ao tráfico de drogas na cidade de Miranorte e prendeu suspeito de atuar como traficante na região. O acusado é Jairo Lopes Nunes, de 35 anos, mais conhecido como Hulk, que já possui diversas passagens por diferentes crimes cometidos. Nas imagens capturadas durante a operação, o homem aparece despreocupado e até mesmo sorrindo, enquanto sua motocicleta é fiscalizada pelos policiais. É possível compreender um diálogo entre o criminoso e a polícia. A abordagem não parece ser uma preocupação para Jairo, que ao ser questionado sobre a presença de algo ilícito em sua motocicleta, garante não a ver. Mas quando a polícia encontra uma grande quantidade de dinheiro escondida na carenagem da moto, ele argumenta ter sido questionado acerca da presença de droga, e não de dinheiro. Como é que você falou que não tem nada aqui, Rússio? Ah, ele pegou para outra hora. Não, é de ter tudo, dinheiro está de ter tudo. Quanto que tem aqui? Oito mil. Oito mil? Oito mil e cem. Oito mil e cem. Por que ele está escondendo dinheiro aqui? Vai me roubar lá, não estou sabendo não, que me roubei, está do meio forte lá, tem mulher que não tinha roubado, não é que tinha roubado, não é que eu roubar nada. O dinheiro encontrado escondido na motocicleta contabilizou o valor de oito mil e quatrocentos reais que supostamente foram adquiridos com a venda de drogas. Porções de entorpecentes, balança de precisão, celulares e anotações sobre possíveis clientes do tráfico estão entre os itens encontrados pela Polícia Civil. A operação realizada em Miranorte teve como principal objetivo cumprir mandado de busca e apreensão do endereço desse suspeito conhecido como Hulk e também o cumprimento de um mandado de prisão preventiva em aberto contra ele. Esta ação contou com a atuação da Polícia Civil que trabalha lá na região e também do grupo de operações táticas especiais. Na data de hoje, cumprimos o mandado de busca e apreensão de prisão da pessoa conhecida como Hulk, na cidade de Miranorte. Ele já tinha passagens de roubo e furto na cidade de Tocantina e Miracema também. Então, uma pessoa de alta periculosidade. A gente cumpriu, com o decorrer do mandado de busca e apreensão, a gente achou 8.400 em espécie, mais uma porção de crack e balanças de precisão, além de anotações do crime que encontrava-se dentro da carteira do autor. Ele foi conduzido para essa delegacia de policiais de Miranorte, juntamente com o GOT, o grupo de operações táticas especiais que deram apoio, e vai ser autuado por tráfico de drogas e resistência. Além de Jairo, outros três suspeitos chegaram a ser levados para a delegacia. Foram ouvidos pelo delegado em depoimento e depois liberados. Após a apreensão de todos os objetos irregulares, o acusado, Jairo, foi levado pelos policiais até a cadeia pública da região. Jairo, 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 Jairo.